Vou filmar o V8 aqui no Brasil, tá? Daí depois vou mandar pra vocês aí na Europa. Ó a turbina dele ali, ó. A turbina em cima. Ó. Seletor da caixa. Ali. Ó os canequinhos dele aí, ó. Ó os canequinhos. O radiador dele. Esse aqui é a cabine nova. Ó a entrada da água dele, do bloco, do radiador. Ele vai trocar os carros da caixa aqui, ó. Ó o compressor dele. O compressor de ar dele, ó. Duplo. Mistão duplo. E a cabine dele é toda camufladinha. E as bochechas, voltou as bochechinhas. Como era antes, ó. Rebatível. E a alavanca da bascular a cabine fica aqui, ó. Na bochecha dele. Agora eu vou mostrar uma outra coisa lá. Vou fazer um vídeo aqui, mandar pra Europa lá. Tem um amigo meu que trabalhou comigo, vai. Tá morando em Portugal. Trabalha com um man. Quatro, quinhentos. O reservatório do hidráulico. Aqui é o filtro raccord dele. Ó o filtro raccord dele. Aqui. Filtro diesel dele. Aqui. Diesel. Raccord. Punhetinha de punhetear. Isso tudo porque eu já... E aí os bicos. Os bicos injetores dele. Do lado do cabeçote. Não tem compressor de ar-condicionado. Não tem correia de ar-condicionado aqui. Ah, ele tá trocando os calos do motor. Não da caixa. Desculpe. Aqui é o ar-condicionado dele, ó. Ó, o ar-condicionado V8 aqui, ó. Quinhentos e dez cavalos aqui. Ó, o compressor elétrico. Não é mais com correia. É elétrico. Ele funciona à noite. É, esse aqui é o E510. É o E510. O cara tava aqui. O cara da Scania, o técnico da Scania, o engenheiro tava aqui. E510, sim. Esse aí é o teste. E510. V8. Ó, o compressor dele ali, ó. Turbina. Uma turbina só. Grande. Show de bola. Já tentaram duas turbinas. Agora, o que tem de melhor é isso aqui. Ar-condicionado, ó. Elétrico. Aqui, ó. Funciona de noite. Quando enfraquece a bateria, ele desliga sozinho. Ele segura a carga da bateria pra uma partida. O que é o E510 motor em linha? Não, tem em linha e tem o V8. 540, não é esse motor em linha agora? É. Tem o E510, tem dois. Tem em linha e tem V8. Esse aqui é E510. Porque o cara falou pra nós, né? Agora, pode ser que ele esteja errado. Porque, às vezes, é engenheiro e não entende muito de caminhão. Mas não é... Hã? Será que é o 620? Não, vamos olhar as tabelinhas aí. Vamos olhar as... Vamos olhar até as plaquinhas com o modelo. E isso aqui? O que é isso aqui? O Arla. Ué, onde é que botaram o Arla? Não dá, senhor. Credo. Credo. Trouxe mais sem graça. Podia ser aí, né? Não. Igual a outra? O que é que tá posto que o Cardan vê reto? Ó o Arla. O Arla. E o grande defeito da Scania. Vou mostrar pra vocês o grande defeito da Scania. O Cardan em curva. Ó. O Cardan em curva. O Cardan nos trabalha em curva e nos trabalha em grau. O Cardan nos trabalha em linha reta. Tá vendo? Mas aqui tem traçado, porque esse aqui puxa no avixo. E as bexigas de ar, ó. Todo bexigão de ar. Ó. Todo bexigão. E um outro detalhe, gurizada. Freia disco. Freia disco. Esse não é freia tambor. É freia disco esse. É freia disco. O Arla aqui, ó, Júnior. Que é tarpeado, Céu. Os tanques é de... 330 e... 330... Ó. Mais uma cagadinha. Esse ficou feio. Esse ficou feio, cara. Olha onde eles botaram o bujão de ar, cara. Olha os bujão de ar, onde é que é. 230, 330. E sobrou espaço aqui pra botar mais um. Baixa autonomia. E aí, já viu tudo aí, ó. Esse aqui é o teste. Teste, teste, teste. 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 Ó, calão.